Zap na manga! Esta variedade de café arábica é uma solução eficiente para o cafeicultor. Prepare-se para desvendar um segredo guardado, as 7 chaves no mundo da cafeicultura. Neste vídeo vamos mergulhar fundo no universo do café arábica para revelar o trunfo escondido dos cafeicultores. Vamos descobrir qual variedade tradicional é verdadeiramente uma carta na manga para produtividades elevadas em plantios de sequeiro. Desde áreas de baixada a partir dos 600 metros até regiões frias de altitudes elevadas. Quando o cafeicultor não souber qual variedade plantar, vá por ela que dá certo. Desde suas origens até suas particularidades de manejo, vamos explorar por que esta variedade se destaca e como ela se tornou um segredo tão valioso para os produtores de café. Prepare-se para uma jornada rumo ao coração da cafeicultura e fique até o fim para aprender recomendações que você não encontra em lugar algum. Mas antes de seguirmos, peço para você se inscrever no canal, dar o seu joinha, ativar o sino para notificações de novos vídeos. Compartilhe este vídeo com os amigos e comente abaixo para engajar e permitir que o YouTube leve este conteúdo mais longe a quem precisa. Agora mais um recado importante. Você deseja aprender as recomendações corretas e aprofundadas para um plantio de sucesso do café arábica? Incluindo o método completo, passo a passo, detalhes importantes de todas as variedades disponíveis, espaçamentos adequados, altitudes indicadas, a sequência exata de preparo do solo e o manejo completo da lavoura. Para produtividades elevadas, além de não ficar mais amarrado com vendedores de insumos em troca de assistência técnica, pois você mesmo será o doutor do seu cafezol. Então se inscreva para a Jornada Cafeira, evento online, gratuito e exclusivo. Somente quem se inscrever será notificado da data e da hora do nosso evento. O link está na descrição do vídeo. Agora vamos ao nosso conteúdo. Desde suas origens em mineiros do Tietê, até se tornarem sinônimo de excelência em café, estas duas cultivares encantam produtores e amantes da bebida ao redor de todo o mundo. Descubra agora os segredos das cultivares de café Mundo Novo 3764 e 37919. Duas preciosidades da cafeicultura brasileira originárias do cruzamento natural entre as variedades sumatra e borbom vermelho, essas cultivares têm uma história rica que nos leva aos anos 40 em mineiros do Tietê, no estado de São Paulo. A partir desta descoberta, sementes foram plantadas na cidade então chamada de Mundo Novo. Hoje, município de Urupês, estado de São Paulo, dando início a um processo de seleção cuidadoso entre as décadas de 40 e 50. Durante esse período, várias plantas matrizes foram selecionadas com o objetivo de eliminar defeitos e aprimorar características desejáveis. Isto resultou nas cultivares de Mundo Novo que conhecemos hoje. As duas cultivares têm um porte alto e imponente, copa cilíndrica com altura média de 3,4 metros e um vigor notável, refletindo décadas de seleção e aprimoramento. Os frutos vermelhos garantem uma colheita farta e de qualidade excelente. O café Mundo Novo é susceptível a nematóides, mas este problema pode ser contornado pela microenxertia, usando plantas de café canéfora como cavolo. Estas variedades se destacam pela sua boa adaptação em diferentes condições climáticas e tipos de solo, em quase todas as regiões de cultivo do café arábica no Brasil. O ciclo de maturação médio é uma vantagem destas duas cultivares, permitindo colheitas antecipadas, que podem ser cruciais em áreas com variações climáticas significativas. Além disso, a alta qualidade dos grãos é garantida pelas altas peneiras, uma característica distintiva da variedade. Quanto ao plantio, as recomendações são indicadas em diversos sistemas de cultivo, desde plantios tradicionais mecanizados, mais abertos, até sistemas adensados, destacando-se pela adaptabilidade a diferentes métodos de poda, como a recepa e ou decote. O espaçamento influencia a população de plantas por hectare, afetando diretamente a produtividade. Assim, é crucial encontrar um ponto de equilíbrio no espaçamento, permita uma população adequada para maximizar a colheita. Nossa modelagem estatística feita a partir de meta-análise dos dados da Fundação Procafé, publicados no último Congresso de Pesquisas Cafeeiras de 2023, mostram que espaçamentos reduzidos entre linhas e plantios adensados aumentam a produtividade do café mundo novo. Mas a competição por água e nutrientes é maior e acentua o déficit hídrico, o que demanda um preparo adequado do solo na implantação, principalmente em regiões de cerrado. Em algum canto deste vídeo, nós temos recomendações de conteúdo a esse respeito. Mas é importante notar que 8 mil plantas por hectare é o limite máximo de adensamento. Acima disso, a produtividade diminui devido à competição excessiva entre as plantas, sendo esta densidade mais adequada a cafeicultura familiar intensiva em mão de obra. Já para a cafeicultura mecanizada de cerrado, a população adequada está ao redor de 6.200 plantas por hectare. E o pulo do gato para maximizar a produtividade está no espaçamento correto, principalmente entre plantas na linha, o que mais influi na arquitetura das plantas e na produtividade em plantios de sequeiro. Assim, ao decidir o espaçamento para as cultivares mundo novo, os produtores devem ponderar a população de plantas desejada, a disponibilidade de recursos, o manejo e as condições locais de solo e clima, buscando um equilíbrio que maximize a produtividade. Agora um último recado. Os custos associados à produção do café arábica no Brasil, incluindo mão de obra, insumos agrícolas e tecnologia, podem ser elevados, afetando a rentabilidade dos produtores. Se você deseja implementar tecnologias que aumentem a produtividade de suas lavouras, buscando assim aumentar seus rendimentos e sua competitividade na cafeicultura, Clique no link na descrição do vídeo para fazer parte da lista de espera e ser avisado do próximo evento da Jornada Cafeira. Serão três aulas online, gratuitas e secretas. Apenas quem estiver na lista de espera será avisado da data e da hora para poder participar do nosso evento. Não perca tempo e se inscreva já!